Olá! Olha essa seleção maravilhosa com cinco perfumes delicados, porém com cheiro de mulherão. Isso mesmo! E antes de dar continuidade, não esqueçam de quê? De sentar o dedo no like e de compartilhar muito esse vídeo. Porém, quando eu estava fazendo a seleção dos cinco, eu resolvi acrescentar um bônus a mais, ou seja, serão seis perfumes nesse vídeo, mas é um top cinco com bônus, tá bom? Então vamos lá, que eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, porém a seleção está muito boa. E, gente, se de repente durante o vídeo, quando eu pegar um perfume e vocês repararem que meus dedos estão assim mais rosados, parece que tem canetinha ou vazou caneta vermelha, gente, vocês sabem, né? Eu sou viciado em pitaia. É uma fruta, assim, que eu amo, é pitaia. E todos os dias o meu café da manhã é uma pitaia. Então hoje, gente, eu comi uma pitaia que eu me lambuzei todo e ela fica com a marca. Passa esse vermelhidão que ela é bem, né? É uma fruta bem... com aquele vermelho intenso. E a tinta dela acabou passando pro meu dedo, ó! E eu lavei e não saiu, mas enfim, fruta maravilhosa, com vários benefícios e eu amo pitaia. Bom, enfim, vamos lá? O primeiro perfume que eu super indico nesse vídeo é o Catwalk da Fórum, que é um floral bem dia a dia. É um floral branco maravilhoso e super delicado, mas com cheiro de mulherão. Então, primeira dica maravilhosa que eu trago é um perfume bom e barato também, tá? Segundo e próximo... É o maravilhoso Rebele da Rino D, que é um perfume também bem suave. É um perfume delicado, porém, é de mulherão, porque é aquela mistura de Narciso Rodrigues com Coco Mademoiselle. Então, é um perfume que eu amo. Delicado, gostoso, com boa fixação, tá? Uma projeção maravilhosa. Então, Rebele da Rino D. Próximo! Esse daqui, gente, é meu backup. Tem gente que acha que eu não gosto da Jequiti. Eu gosto, não é de tudo, mas tem os perfumes que eu gosto. E esse daqui já é meu backup, que é o Isabela Fiorentino Infiore. Não é o tradicional. Esse é o segundo perfume da Isabela. E ele é um perfume delicado. É um perfume muito também pro dia a dia. É um floral verde maravilhoso. Então, ele é um perfume que é delicado, porém, com cheiro de mulherão. E eu super indico o Isabela Infiore. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Vamos ao quarto e próximo. O meu apaixonante, intense, da dona O Boticário. É um docinho bem gostoso, bem maravilhoso, também pro dia a dia, que é aquele cheirinho delicado, porém, é de mulherão, o intense da dona O Boticário. Eu amo esse perfume. Gente, tem boa fixação e ele exala muito na minha pele. Então, ó, maravilhoso. Vamos ao próximo e quinto. Lógico que eu não ia deixar de fora, já que ele é um perfume delicado, é um perfume floral, atalcado, super pro dia a dia, com uma fixação bem legal. É o meu perfume, gente, o Exuberância, baita igual a Almeida, junto, né? Na minha parceria com a Aquaflor. Olha que maravilhão floral, atalcado, com boa fixação e projeção bem legal, para você que quer se sentir, né? Um mulherão, elegantérrima, durante o dia com o Exuberância. E eu vou deixar aqui no meu box de informações o Zap e o Instagram da Aquaflor, que você pode entrar em contato, gente, que a Aquaflor tá fazendo, assim, uma queima de estoque maravilhosa. E o preço do perfume, ó, tá desse e tem frete grátis para algumas regiões do Brasil e 50% de desconto, dependendo da sua compra, para outras regiões do Brasil no frete, tá bom? Então, eu vou deixar no meu box de informações o Zap e o Instagram da Aquaflor, você entra em contato e tira todas as suas dúvidas. Que aí tem o Exuberância, tem o Sofisticação e vale super a pena conhecer perfumes exclusivos. E o sexto lugar, né, o sexta dica aí próximo, que é o bônus desse vídeo, que é o perfume delicado com cheiro de mulherão, é o Revelar Tradicional. Perfumão maravilhoso. Vocês acham que a Natura não ia aparecer? Lógico que ia aparecer, só tem perfume top. Então, nos meus cinco perfumes delicados com cheiro de mulherão, de bônus, entrou o meu maravilhoso Revelar Tradicional. Ai, ai. Então, é isso. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.